Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro ouviu em relação à deputada Soraya, à senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei porque eu contrapus ao senhor. Como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. E de fato o senhor não merece se chamar de pastor. O senhor não merece, sabe por quê? Porque o pastor, ele não é carregado de ódio, pastor Márcio Feliciano. E eu quero dizer que não é o seu olhar torto e nem a sua forma de intimidar que vai me intimidar aqui, desta tribuna onde eu sou relatora. Você foi um hipócrita comigo, você pediu perdão e você não levou em consideração o perdão. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus tenha misericórdia das mentiras que o senhor profere aqui, se escondendo atrás do pulto como pastor.